Olá, meus amores do quinto ano. Bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Ótimo. A tia também está ótima, tá? Em casa, né? E agradecendo a Deus por estar com saúde, né? E por estar bem. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Com a nossa aula de ciências. A nossa primeira aula de ciências foi na segunda feira, né? E hoje nós estamos com a nossa segunda aula de ciências da semana, tá? Que no caso é a aula seis, certo? Vocês vão pegar o livrinho de vocês, certo? Quem já está com o livro, ótimo. Quem não está, dá um pausezinho aí no vídeo, tá? E vai lá pegar o livrinho, certo? Para a gente poder dar continuidade. Pronto? Pegaram o livro? Vocês vão abrir aí o livrinho de vocês na página 79, né? Que foi a atividade que a tia passou na segunda-feira, certo? Vocês fizeram? Fizeram a experiência que a tia falou? Eu não recebi de todo mundo, tá, gente? Eu só recebi de algumas pessoas, certo? O que a tia pediu para vocês fazerem a experiência, né? E que vocês escrevessem o que é que vocês tinham percebido, certo? E eu não recebi de todo mundo. Então, aí na página 79, eu vou corrigindo e vocês vão acompanhando comigo, tá? Vamos lá. Questão 1. Na figura, lixe as ações causadas pelos raios solares. Então, vocês iriam, é uma sugestão de resposta que eu vou dar para vocês, tá? No caso, a menina bronzeada, né? Ela é uma sugestão. A absorção de vitamina T, né? Evaporação, o aquecimento, né? A realização da fotossíntese, secagem de roupas e a luminosidade. Tudo isso são ações causadas pelos raios solares, tá, gente? Na questão 2, ele diz assim, ó. Numere corretamente. 1. Transparente. 2. Opaco. 3. Translúcido. Aí o primeiro quadrinho. Existe uma passagem parcial da luz através do corpo, que permite apenas uma visão da claridade. Então, vocês vão colocar aí o número 3. Translúcido. Segundo quadrinho. Não há passagem da luz através desse meio. Então, vocês iriam colocar o número 2, né? Opaco. Porque o que é opaco não passa a luz, certo? E no último quadrinho, a luz consegue passar em sua totalidade, permitindo uma visão nítida através do corpo. Então, é o quê? Número 1. Transparente, né? Que o transparente, vocês colocarem a lanterna, com certeza a luz irá transpassar sem nenhum problema, certo? Então, fica 3, 2, 1, tá? Na questão 3, ele pergunta assim, ó. Qual é a influência e a importância do sol nos corpos? Vamos lá. O sol é o único corpo que pode transmitir, né? De forma natural, a luz, o calor e a energia. Para quê? Para qualquer corpo, podendo provocar transformações nesses, tá? Então, essas aí são as questões da aula passada. Continuando aqui na página 80, aula passada a gente viu a influência do sol nos corpos, né? Hoje a gente vai ver a influência do ser humano na natureza. O que é, tia? A nossa influência na natureza, certo? Vamos lá. Nós sabemos que nós fazemos, né? Parte da natureza e que precisamos fazer, né? A nossa parte para poder preservá-la, certo? E por quê, tia? Porque a gente precisa dos recursos que a natureza oferece, gente, né? Então, vamos lá. O ser humano, ele se utiliza dos recursos oferecidos pela natureza para poder sobreviver. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Nós precisamos dos recursos que a natureza oferece para a nossa sobrevivência, certo? Esses recursos, eles são retirados do ambiente em que vivemos, né? E são utilizados nas mais diversas áreas das atividades humanas, que é as atividades que a gente, né? Que a gente participa, que a gente faz. Como a água que bebemos, o carvão utilizado no cozimento de alimentos, né? O petróleo utilizado como combustível e etc, né? Vários tipos de atividades humanas. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. A gente já estudou sobre matérias renováveis e matérias não renováveis, né? As renováveis são aquelas que podem ser desfeitas, né? E as não renováveis, elas não podem ser desfeitas, tá? As renováveis podem ser refeitas e as renováveis, não renováveis, elas não podem ser desfeitas, tá? Os renováveis são recursos que eles podem ser renovados, né? Por meios de processos naturais, em um prazo de tempo curto ou por práticas de observação, né? Entre eles, o ar, a água e a vegetação, certo? Porque a gente pode renovar, né? O ar, a água, a vegetação, certo? Já os não renováveis, eles existem em quantidade limitada, né? E sua renovação só ocorre através de processos que levam grandes períodos de tempo, certo? Correndo o risco de esgotar-se no meio natural. São exemplos do quê? O carvão, né? O petróleo e os combustíveis fósseis, certo? A ação do ser humano está mudando o equilíbrio do planeta. E é urgente saber o que podemos fazer para ajudar. O que é que a gente pode fazer para ajudar, né? Que a ação do ser humano, a ação do ser humano, quando ele fala, é a ação do homem, gente, né? Quando usamos recursos naturais renováveis e cuidamos para que eles sejam repostos no ambiente natural, estamos ajudando, né? A sua renovação em intervalo de tempo mais curto, né? É preciso a gente cuidar dos recursos naturais que não são renováveis. Por quê? Porque a natureza, ela pode levar milhões de anos para recompor. Então, a gente precisa também ter um cuidado com esses recursos não renováveis, certo, gente? Aqui ele deu o exemplo da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, ela é um exemplo de recurso renovável, né? Empregado em larga escala no Brasil. A utilização da cana-de-açúcar na produção de álcool é uma alternativa para reduzir, né? O uso de combustíveis fósseis como os derivados ao petróleo, que é o quê? Gasolina, né? Óleo, óleo diesel, certo? Na página 81, continua falando. Ele fala que, né, nesse quadrinho, vocês estão vendo que tem uma fogueira, né? Que eleva para a parte das queimadas, certo? Acredita-se que foi por meio da observação dos fenômenos da natureza que o homem descobriu a força e o poder do fogo, né? Que é o que ajuda a devastar mais ainda a natureza. A queimada das árvores, após serem atingidas por um raio, pode ter sido o primeiro contato do homem com a combustão. Que é o que a combustão é um ato ou efeito de queimar, né? Por meio do fogo, certo? Então, gente, aqui foi onde foi descoberto, né? O poder da combustão, que é o poder da queimada. E aí o homem utiliza essas queimadas para devastar a natureza, certo? Lá embaixo ele fala assim, ao longo dos séculos, o homem foi descobrindo que esses combustíveis, eles podiam ser o que? Sólidos, líquidos e gasosos, né? Então, aqui no quadrinho a gente vai ver alguns exemplos, né? Dos combustíveis sólidos, né? Que é o que? A madeira, carvão mineral, parafina, plástico, papel, palha, certo? São os combustíveis sólidos. Os líquidos, né? Álcool, gasolina, óleo diesel, querosene, certo? E os gasosos, hidrogênio, gás butano, que é aquele que a gente usa na cozinha, né? A gente usa no fogão para poder cozinhar, né? E o gás natural e também outros gases, certo? Gente, tudo isso aqui são gases, né? Que são combustíveis que o homem utiliza mais da forma sólida, líquida e gasosa. Tudo isso pega fogo, tá? E o homem utiliza esses materiais para fazer as queimadas, certo? A humanidade descobriu, há muito tempo atrás, lá no subsolo, que o subsolo é a camada abaixo do solo, certo? Uma reserva imensa de petróleo e carvão mineral, ou seja, uma riqueza, né? Esses combustíveis são formados pela decomposição de vegetais e animais, ocorrida há milhares de anos, aliada à pressão do interior da terra. Por essa razão, eles são chamados de combustíveis fósseis, tá? Na página 82, ele continua, né? Falando sobre o petróleo, que no estado natural, ele forma uma pasta grossa e escura, preto, né? Sendo utilizado na antiguidade, nas embarcações, para evitar que entrasse água, né? Para ser utilizado como combustível, ele passa por um processo de decomposição por destilação fracionada. A gente já viu também lá naquela parte da matéria, né? A gente viu sobre as destilações, certo? Nesse processo, são obtidos os produtos derivados do petróleo, que é o quê? A gasolina, o querosene, o óleo diesel, o piche, né? Que é aquele produto que é usado para fazer os asfaltos, ele tem um cheiro muito forte, gente, muito forte. O gás de cozinha, que a gente utiliza em casa, né? E por último, o gás natural. É também, a partir do petróleo, que obtemos várias formas de plásticos, né? Tudo tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? Então, o fator negativo do osso desses combustíveis é que ele polui o meio ambiente, né? A gente falou, já na aula passada, sobre o que polui o meio ambiente, os gases. Por exemplo, o combustível que sai no escapamento dos carros é um grande poluidor para o meio ambiente, certo, gente? Então, além de existir uma quantidade limitada, né? Na natureza, levar muito tempo para repor as suas reservas, né? Aqui embaixo, nesse quadrinho rosa, são curiosidades, tá, gente? Tantos recursos renováveis, quantos não renováveis, precisam ser utilizados com cuidado pelo homem, né? A gente não pode também extrapolar. Os renováveis, se não cuidados, irão levar um tempo enorme para serem repostos, né? Hoje, a grande exploração dos recursos não renováveis, ele movimenta o progresso industrial, né? Mas, como eles não são renováveis, há um período de extinguir-se, né? Ou seja, a gente precisa ter um cuidado especial, né? Em usar esses recursos, porque eles também ajudam, né? A poluir o meio ambiente, foi o que eu falei para vocês, em relação ao combustível, certo? Gente, esse é o nosso conteúdo, né? Da influência do ser humano na natureza, que vocês sabem que o ser humano, ele influi muito, né? Que é através dele, através do ser humano, que a natureza, ela pode ser cuidada e ela também pode ser devastada. Porque o homem é o que destrói a natureza, o meio ambiente, certo? Então, nós temos uma grande influência nesse meio, certo? Na página 83 e na página 84, vocês têm aí uma atividadezinha básica, tá? Que vocês irão fazer em casa e que não esqueçam de me enviar, tá, gente? É, página 83 e 84, certo? Hoje, sexta-feira, né? Amanhã, sábado. E eu desejo para vocês, né? Um ótimo final de semana. Que vocês fiquem bem, né? Que vocês fiquem em casa, né? Porque, como vocês sabem, a gente não pode estar passeando na rua, nem desfilando na rua, certo? É, brinquem em casa, inovem as brincadeiras, né? Eu sei que vocês também utilizam muito celular, tablet, computador para jogar, mas não utilizem só isso, tá, gente? Isso também é prejudicial para a saúde de vocês. É, inovem as brincadeiras com papai, a mamãe, os irmãos, com vovó, com quem vocês, né? Tem o convívio, certo? E uma dica, né? Fiquem em casa, principalmente vocês que são crianças, tá? Vai chegar o tempo de sair e vocês irão sair, né? Sem problema nenhum. Mas no momento, pede que a gente fique em casa. Ai, tia, mas ficar em casa também demais é chato. É, mas é melhor do que você adoecer, né? Então, fiquem em casa, se protejam, certo? Que a tia também está aqui em casa se cuidando, tá? Então, um ótimo final de semana para vocês.